A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é uma pessoa muito amada A gente queria muito isso É um momento muito feliz pra gente Espero que você saiba que o Pai sempre te ama Um momento muito feliz A gente já estava esperando isso há muito tempo E veio na hora certa Então espero que você cresça, seja feliz Ficou atrás dos seus objetivos E atrás da sua felicidade sempre E o Pai vai estar sempre do seu lado pra te ajudar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. A expectativa está grande, o coração está acelerado, a expectativa grande, acho que a alegria está maior que a expectativa. Agora está chegando a hora. Eu no começo estava na expectativa de ver um menino, na expectativa, mas eu sempre quis ver um menino também. Menininha é muito delicada, né? Não sei, eu sempre gostei desse nome, aí eu falei esse nome para ela e ela também gostou na hora e ficou. De menina a gente não teve dúvida, de menino a gente tinha ainda dúvida de nome, mas de menina não, de menina já foi na lata. Lara, eu falei Lara, o que você acha? Eu falei, tá bom, fechou. O bebê está chegando já. Está bem. Está chegando. O bebê está chegando já. Amém. Música Vem, filha. Sai, filha. Vem, 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 filha. Ah, 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 ah A mãe está aqui. O que você está chorando? A mãe está aqui com você. Espera. Está até inteiro abriu o olho. O que é isso? O que está acontecendo? Não precisa chorar. Não precisa chorar. Como você dorme, filha? Olha lá esses caras feias. Olha lá, olha Clara. Olha eles lá. Dego de vinho. Olha lá. Eu não sei. É o mesmo. Olha lá. Ahn? 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 É a o mesmo. O que é isso? 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 O que é isso?